A gente fala agora que saiu um novo relatório de balneabilidade das praias catarinenses, dessa vez com mudança no litoral norte. A praia central de Balneário Camboriú agora tem pontos próprios para banho. São quantos grãs esse Zemel? Conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, Marta, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, uma notícia boa aqui para o nosso litoral norte, porque conforme esse relatório do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, dos dez pontos analisados na praia central de Balneário Camboriú, sete deles foram considerados próprios para banho, conforme esse relatório, apenas três estão impróprios. E esses três pontos, então, dois ficam no Pontal Norte, ali próximo da Roda Gigante, e o outro é na Barra Sul. Em relação às praias agréstias de Balneário Camboriú, que também foram analisadas, todas elas apresentaram também resultado positivo, sendo próprias para banho. A única exceção é um ponto que foi analisado na Lagoa em Itacoaras, na praia de Itacoaras, mas esse é um local que não é utilizado pelos banhistas. Lembrando que esse relatório do IMA é diferente do relatório da EMASA, que é a empresa de saneamento de água de Balneário Camboriú. Conforme o relatório da EMASA, que foi divulgado na sexta-feira, todos os dez pontos da praia central foram considerados próprios para banho, das praias agréstias também, resultado positivo. A única exceção também foi esse ponto na Lagoa em Itacoaras. Falando um pouco aqui sobre Itajaí, onde estamos nesse momento, falando ao vivo aqui na Praia de Cabeçudas, a Praia de Cabeçudas foi considerada própria para banho, assim como a Praia da Atalaia. A única exceção foram os pontos analisados na Praia Brava de Itajaí, que foram considerados impróprios para o banho. Então, falando um pouco aí sobre esse relatório do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, as coletas foram realizadas na semana de 5 a 9 de fevereiro. Conforme as amostras coletadas, nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 160 estão próprios para banho, o que representa 67,23%. Em Florianópolis, dos 87 pontos, 63 estão adequados para banho, o que equivale a um percentual de quase 73%. No site do IMA, então, o pessoal pode conferir todas as atualizações automaticamente, o cidadão pode ver durante a semana os relatórios, ver tudo bem atualizado, o que está perto, a propriedade de cada ponto, é só clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa, e também dá para conferir o histórico, é bauneabilidade.ima.sc.gov.br. Então, esse relatório, ele é baseado numa resolução, então, o ponto é considerado próprio para banho, quando 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, é claro, tiveram um número máximo de 800 Escherichia coli por 100 milímetros. E o ponto é considerado impróprio, quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas, foi superior a 800 Escherichia coli por 100 milímetros, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.000 Escherichia coli por 100 milímetros. Um relatório muito importante, né, que serve também como orientação para os banhistas, é bom sempre dar uma olhada nesse relatório, antes de sair de casa, antes de escolher a praia, né, que o pessoal vai curtir. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. E para coroar essa notícia bacana que você traz para a gente, Grace Cisemel, vocês nos brindam aí com essa imagem bonita de segunda-feira de carnaval, o pessoal aí nem dormiu, né, esses banhistas aí, ainda nem dormiram, pelo visto, de domingo para segunda, seguem fazendo festa aí no nosso litoral norte, ainda mais com novos pontos próprios para banho. Excelente notícia, a gente volta a conversar já já, com outras informações aí da região do nosso litoral norte.